Bom galera, nesse vídeo que eu vou trazer pra vocês, a galera pediu, na verdade já faz um tempo que eu tenho pra trazer esse vídeo aqui A localização dos bosses da área heróica Então aqui ó, as áreas heróicas né, que a gente vai liberando Pra você fazer a liberar, pra você conseguir entrar nesse local aqui ó, você vai ter que vir aqui em missão Exploração de área né, você vem em Kaslan Aí tem aqui as partes que é o mundo da fissura, tá vendo? É essa missão aqui que você vai liberando pra você tá entrando aqui Aí você vem na primeira missão, se caso esse daqui não tiver, ele vai aparecer aqui pra você qual que é o requisito que você precisa pra ir pra eles Conforme você vai fazendo, você vai liberando Aqui, nesse mundo modo heróico aqui, tem os monstros mais difíceis né, eles são agressivos E cada mapa ele tem um bônus, tá vendo? No caso, vamos começar aqui em Rudelin Então os seus montos de luz vão ter causado 200% a mais de dano E o dano recebido vai ser 35% menor pro atributo de luz Tem alguns itens aqui que você pode dropar né, também de boss e mini boss Que é o que a gente vai tá vendo Alguns monstros que toda semana resetam aqui pra você tá matando Você pode vir e matar pra conseguir aqui as recompensas E também tem os mini boss aqui, que é esses que pedem aqui na missão, tá vendo? Então vamos dar uma olhada aqui Primeiro o bafomé O bafomé nesse mapa aqui ó, ele nasce aqui ó, nesse local aqui, tá vendo? Um pouco mais pra cima Eu indico você assim que liberar o mapa, tenta pegar os pontos aqui pra você conseguir chegar mais rápido Então o primeiro é o bafomé que libera aqui Aí os locais aonde que vai ter o boss aqui Aqui em cima tem dois boss aproximadamente aqui ó, nessa região aqui Tem dois mini boss Depois eu vou ver se eu deixo o link da imagem na descrição mostrando certinho lá onde a gente tirou isso Aqui um pouco mais pra baixo aqui assim ó, ele tem mais um mini boss Nasce aqui E aqui mais pra baixo aqui no centro aqui ó, ele tem mais um mini boss, que é o Lich Então aqui é o Lich, aqui é os dois boss que parece um com o outro né, é tipo um xamãzinho e o outro boss fica aqui Então esse aqui é dessa área aqui pra você tá conseguindo Na hora que eu vou tá indo lá pro outro mapa, agora a gente vai tá indo pra Tesca, chegando lá eu mostro aqui pra vocês Lembrando galera que Tesca, como vocês viram ali, ele tem um atributo elemental de água Então lá você vai usar time de água pra causar mais dano e também pra tomar menos dano, tá? Mas se você quiser você pode levar um time que não vai tancar ou vai ficar em segundo plano pra dar suporte Você pode colocar de outro elemento, ele só vai dar o suporte mesmo caso você tenha interesse Mas é sempre indicado levar justamente quando você for enfrentar o Baphomet Porque ele dá muito dano em ar e tudo mais, então é interessante você levar desse time Aí é só você clicar aí lá pro Locomover Aí caso você quiser fazer aquelas missões que aparecem ali, é semanal, então você pode estar indo lá Chegamos aqui no mapa, segundo mapa que é Tesca O Baphomet aqui, ele nasce aqui em cima, tá vendo? É nessa localização aqui Que é o boss que ele nasce todo dia né, uma vez por semana Quinta, sexta e sábado ele tá nascendo e domingo né, tá nascendo duas vezes Ele nasce normalmente às 5h30 de Brasília e depois ele tá nascendo às 8h30, tá? E aqui os mini-boss, tem um mini-boss que fica aqui A serpente ela fica aqui, serpente de escuridão E aqui fica o, que parece tipo uma cobra, uma minhoca grande de escuridão também aqui E o que fica aqui que eu mostrei pra vocês é o de fogo Então esse aqui são os lugares onde tem os mini-boss e o boss assim mapa E a gente agora vai estar indo pra Aya Aya, lá é o atributo fogo né, então ele é monstro de fogo, causa 200% a mais de dano Então tomou 35% É interessante você vir pelo menos uma vez em cada mapa, porque tem a missão também de você matar o Bofomé Que você consegue aqueles itens de transceder Aqueles itens, o roxo, o verde e o vermelho né, aqueles emblemas lá que você usa pra transceder Aí as missões você pega, é, negócio pra criar runa e tudo mais Que eu acho que a gente vai utilizar mais quando vier as runas 6 estrelas Mas se você já quiser ir pegando semanalmente aí fica à vontade Agora a gente tá em Aya, aqui na parte da floresta Aqui em cima nasce um urso aqui ó Um urso que fica aqui, de vento né Aqui embaixo é um outro mini-boss que é tipo uma arpia de vento E aqui ele nasce o grifo de luz tá, ele nasce por aqui ó E o boss, o Bofomé da área, ele nasce aqui ó Então são essas as localizações desse mapa Agora a gente vai tá indo pra Flurence Lembrando que o boss cada dia da semana é em um mapa Então é só você clicar na aba chefe lá Ele vai tá mostrando pra você qual dia, horário, quanto tempo falta Então dá pra você ter uma noção Aí o boss, normalmente, atualmente, ele demora um pouco pra morrer Então se você tá chegando atrasado, eu coloco um alarme no celular O pessoal que acompanha o alarme sabe Eu já costumo avisar 5 minutos antes que já pra sair já fica lá preparado, entendeu? Porque às vezes você saia muito em cima Às vezes você chega lá, o pessoal já tá terminando Não sei se atrapalha alguma coisa aí Você não consegue chegar a tempo Então eu coloco já um alarme ali uns 5 minutos antes pra tá indicando Então a gente tá aqui em Flurence Aqui em Flurence, o Bofomé, ele nasce aqui no meio aqui aproximadamente Ele pode oscilar um pouquinho, mas ele fica nessa regiãozinha aqui do meio, tá? Aí a gente, aqui em cima, a gente tem o Yeti de Vento Que ele nasce aqui, né? Tem um monstrinho que é mais diferenciado Que ele vai nascer por aqui, ó Que ele é um de luz E o lobisomem de luz, ele nasce aqui nesse canto aqui, ó Então aqui é onde que nascem os 3 mini-boss E o Bofomé desse mapa E agora a gente vai tá indo pro último mapa aqui Que é o Hukirangma Que é o mapa ali Aqui são monstros de escuridão, tá? Que tem um poder No mapa anterior era Vento Nesse mapa é Escuridão Então aqui você vai ter os monstros de escuridão Pra você tá indo lá matar E sempre tenta, eu pelo menos faço os Bofomé, né? Tento pegar eles todos E também tento pegar a missão de matar 30 de cada mob, ele quer mais fácil Os mini-boss atualmente eu não tô fazendo Eu tô vendo se eu faço uma tática aí Pra deixar um timezinho farmando, né? Ficar lá onde nasce o mini-boss Pra fazer o mini-boss Vou ver com a galera da guild Ver se a gente junta umas 2, 3 pessoas E negar lá Porque daí 2, 3 pessoas Acho que já dá pra matar mais fácil Uma já é um pouco mais complicado Então eu tô vendo com a galera Pra gente fazer esse esquema aí Então esse aqui é o Rukirangma O boss aqui, ele vai nascer aqui, ó O Bofomé nasce aqui, ó Próximo desse meiozinho aqui Acho que tem essa marca aqui É aqui onde nasce o Bofomé Aí aqui tem um monstro de luz Que ele vai nascer logo aqui embaixo Aqui, ó Que é um mini-boss E tem mais um mini-boss Que nasce aqui em cima Aqui nessa, mais ou menos Nessa região aqui E tem mais um outro mini-boss Que nasce aqui Lembrando que é só você olhar aqui, ó Em chefe, tá vendo? Você vê quanto tempo falta Pra cada um nascer Então aqui, ó Tem esses boss Às vezes ele não aparece Você tem que ir lá pro mapa Pra dar uma olhada, entendeu? Aqui também não aparece Aqui também não tá aparecendo, ó 25 minutos E aqui também 2 dias Então dá pra você ter uma noção Esse aqui é o próximo Que vai nascer 2 horas e 55 minutos Que vai tá nascendo ele Beleza? Ajude o canal a crescer Se inscrevendo Deixando o seu comentário Avaliando e compartilhando Porque é muito importante para o canal Assim podemos trazer mais vídeos Com mais qualidade Obrigado por você que assistiu o vídeo Até o final E assista outros vídeos no canal Tchau! Tchau!